Música Ano passado, em 2014, a gente fez na Europa do Leste Europeu o que a gente pensou que iria conseguir fazer esse ano aqui no Sudeste Asiático ou seja, a gente rodou uma série de países, na verdade a gente rodou todos os países do Leste Europeu e a gente também visitou duas cidades na Rússia, que foi Moscou e São Petersburgo e a gente fez isso durante três meses e meio, foi uma viagem um pouco rápida por cada um desses lugares mas foi extremamente útil para a gente ter um conhecimento sobre essa área do mundo e entender o que poderiam ser boas bases para a gente voltar depois e passar mais tempo e foi assim que a gente descobriu que uma das cidades que a gente teria muito prazer de passar mais tempo depois seria justamente Sófia, na Bulgária e o Leste Europeu é um lugar que é muito, como é que eu vou dizer ele não é tão valorizado quanto deveria por exemplo, as pessoas falam muito sobre a Ásia, Sudeste Asiático e tudo mais como um bom lugar para você, como norma de vida e tudo mais e na nossa percepção, depois de conhecer vários lugares no Leste Europeu a gente particularmente acredita que é uma área muito até melhor pelo menos para as coisas, para os lugares, para os tipos de lugares que a gente gosta com relação às coisas que a gente gosta de fazer e assim por diante o Leste Europeu tem muito mais afinidade com a gente do que a Ásia, especialmente o Sudeste Asiático então a gente descobriu, por exemplo, que uma cidade como Sófia tem um custo de vida bastante acessível às vezes até não muito acima do que você encontraria em um lugar como Chiang Mai e há outros lugares no Leste Europeu com um custo ainda mais baixo o que é uma coisa obviamente muito boa e Sófia é uma cidade grande, ou seja, é uma capital ela é uma cidade que apesar de ser uma capital e apesar de ser uma cidade grande ela é bastante razoável de você andar pela maior parte dela sem dificuldade então é uma cidade super gigantesca, é uma cidade tranquila a gente quando foi lá estava no inverno então a gente pegou neve, aquela coisa toda e tal que é o que a gente gosta mesmo normalmente e agora a gente está indo no início do verão então a gente vai pegar um cenário diferente é um cenário que preocupa, na verdade a gente tem uma certa preocupação de estar indo para a Europa agora no início do verão e de repente pegar o verão inteiro lá porque a Europa fica às vezes muito, muito quente no verão só que uma desvantagem da Europa em comparação com o Sudeste Asiático é que ela não tem a infraestrutura para lidar com o verão ela tem a infraestrutura de um modo geral para lidar com o inverno exceto certas áreas da Europa onde tipicamente faz muito calor como é por exemplo o caso da Grécia e outros lugares mais ao sul onde realmente as pessoas têm ar-condicionado porque não tem jeito, no verão faz tanto calor quanto faria por exemplo no Rio de Janeiro mas de um modo geral você pega o Sudeste Asiático todo lugar tem ar-condicionado, todo lugar está preparado para o calor na Europa não é bem assim Sofia, ao que parece, tem uma temperatura bastante razoável mesmo no verão isso é uma coisa que a gente vai poder validar agora se isso é verdade ou não a gente está indo para lá em princípio para ficar alguns dias e ver se vai funcionar legal se não funcionar legal, a grande vantagem de ir lá é que é uma área do mundo e que é muito fácil de a gente se mover de um ônibus de um lado para o outro então a gente pode facilmente, se quiser sair de lá, ir para Turquia ou ir para Romênia ou ir para Macedônia ou ir para Sérvia ou ir para Croácia enfim, tem vários lugares ali perto que a gente está acostumado que a gente conhece e que a gente sabe que a gente poderia ficar com muita tranquilidade também e se a gente não estiver feliz na Sofia, a gente simplesmente vai para um outro lugar e não tem problema Bom, para encerrar, uma missão que eu acho que a gente tira desse episódio aqui na Ásia que a gente acabou não curtindo muito é que realmente tem lugares assim que tem cidades que a gente tem afinidade com elas e a gente simplesmente se sente bem nelas produz bem, as coisas fluem e assim por diante e tem outros lugares que não e a gente tentou forçar uma barra aqui a gente tentou ficar e ver se ia dar e tudo mais porque, enfim, queria conhecer melhor queria aproveitar o fato de ser barato e tudo mais só que existem consequências adversas no outro aspecto que envolve menor produtividade até mesmo na saúde a Pátia ficou claramente transtornada aqui e começou em Chiang Mai e continua assim doida para ir embora daqui não vê a hora e tal e eu também, para falar a verdade então, essa questão da afinidade é um negócio muito relevante e eu acho que um dos grandes ganhos que a gente tem numa vida como essa, nomad é justamente essa opção de ir para um outro lugar se a gente não estiver bem naquele lugar em que a gente se encontra no momento eu acho que isso é muito interessante comparado com por exemplo, uma vida tradicional em que você, de repente, tem uma base muito fixa em uma determinada cidade ou porque você nasceu ali ou por qualquer outra circunstância mas que, de repente, você tem dificuldade para sair dali seja pelo trabalho seja por uma série de outras razões que acabam prendendo você ali e essa dificuldade, de repente, torna a sua vida cada dia pior porque você, apesar de não se sentir bem naquele lugar você acaba tendo que ficar naquele lugar porque, de certa maneira, você está preso àquele lugar felizmente, muitas pessoas moram na cidade ficam em determinada cidade trabalham lá, gostam lá, beleza mas tem outros que não tem outros que se sentem mal gostariam de sair de lá e, às vezes, se sentem presa para a nossa felicidade a gente acabou construindo nesse caminho de virar nômade essa possibilidade de ir de um lugar para o outro no mundo de acordo com as nossas próprias preferências hoje a gente se conhece muito bem conhece boa parte do mundo também e sabe de lugares que a gente tem que são portos seguros a gente sabe que a gente pode voltar para lá a gente vai ficar bem vai estar tudo bem a gente vai se sentir ótimo porque, simplesmente, a gente curte muito o lugar e as características daquele lugar e isso, eu acho que é uma das coisas mais interessantes e legais que a gente conseguiu obter com essa vida nômade e, de vez em quando quando não funciona como foi esse caso aqui infelizmente, a gente tem que aceitar o prejuízo que isso traz afinal de contas, nesse caso, por exemplo a gente teve que abandonar uma passagem de retorno lá de Yangon teve que abandonar a passagem de retorno para a Europa em setembro porque todas essas foram passagens compradas com passagens promocionais que não permitem nenhum tipo de mudança e tal então a gente perdeu dinheiro, de fato não foi pouco dinheiro e ainda teve que comprar, agora uma outra passagem primeiro para voltar de Yangon para Kuala Lumpur agora é de Kuala Lumpur para a Alemanha então, assim, tudo isso custa dinheiro não é barato mas, por outro lado custa oportunidade também de você não estar não se sentir bem não trabalhar no que você precisa porque você está num lugar que você não gosta às vezes é um custo ainda maior então, beleza estamos aí assumindo esse prejuízo e começando hoje essa jornada para software tem muitas e muitas horas pela frente e daqui a um maior tempão se tudo der certo e a dará nós estaremos lá e faremos o final desse vídeo por lá e aí e aí